O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, terceiro ano! Como vocês estão? E aí, preparados para a aula de matemática? Eu sou a professora Juliana Nadeu e hoje a gente vai ter as três últimas aulas da sequência 2 do Aprender Sempre, volume 3. Ou, volume 3, tá certo. Eu estou aqui com a professora Fran, que vai me ajudar na aula de hoje. Bom dia, terceiro ano! Eu sou a professora Franciele e eu vim acompanhar vocês nessa aula de matemática junto com a professora Juliana. Muito obrigada pelo convite, Prô. De novo, obrigada, professora Fran. Eu gosto de fazer parceria com a professora Fran, ela gosta de matemática também. E de educação física, é claro. Mas daí volta daqui um tempinho, tá bom? Olha só, então, retomando. Hoje nós vamos desenvolver três aulas do Aprender Sempre, volume 3, a sequência didática 2. Nós estamos retomando aí algumas habilidades desde o começo do ano, junto com o material Aprender Sempre. Essa semana a gente deu exclusividade para a matemática e a semana que vem nós vamos dar exclusividade para a língua portuguesa, tudo bem? Então, são dez aulas que a gente dividiu nessa primeira semana e hoje nós vamos ter as aulas 8, 9 e 10, tá bom? Então, criançada, separe aí o seu material do Aprender Sempre, volume 3, para poder participar da atividade com a gente. Se você não tiver recebido material ainda, não tem problema. Dá para realizar essas atividades no seu próprio caderno, tá? Então, separa o caderno, o lápis e a borracha. Se organize, senta aí num lugar confortável e sossegado da sua casa para prestar muita atenção nas atividades, tá bom? Então, coloquem a data e o nome da aula que a gente vai ter no caderno ou lá no material do Aprender Sempre. Se vocês não conseguirem realizar as atividades junto comigo e com a professora Fran durante a aula, não tem problema, o vídeo das aulas fica gravado no Facebook, no YouTube e no repositório de vídeos do Centro de Mídias, tudo bem? Vamos então para a nossa aula? Preparados? Vamos mostrar para vocês a habilidade que a gente vai trabalhar, tá? Hoje na aula 8, que se chama Caquis e Maçãs, nós vamos trabalhar a EF02, MA07, resolver e elaborar situações-problema de adição de parcelas iguais por meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando ou não suporte de imagens ou material manipulável, levando à construção do significado da multiplicação. Eu esqueci de dizer também, professores, que a comunicação pelo chat aqui é de nós, professores do Centro de Mídia, com vocês, professores. E vocês se comunicam com seus alunos no chat por ano e turma, o que é muito melhor para vocês estimularem a participação deles, incentivarem que eles tragam as suas contribuições e até atingir melhor as dificuldades do aluno. Fazer perguntas bem pontuais e eficientes, tá? Só que aí a gente precisa da ajuda de vocês, trazendo essas contribuições aqui para o chat grande, para a gente poder movimentar melhor a nossa aula, tudo bem? Então, olha só, a habilidade já foi apresentada e eu queria relembrar para vocês aquele grupo de quatro crianças que vem aí participando com a gente das aulas. Vocês se lembram deles? Lembram? São quatro crianças que passam todos os dias, depois das aulas do Centro de Mídia, lá na casa dos seus avós, para contar quais foram as atividades que eles receberam, quais foram as leituras que eles fizeram, ajudar os avós em algumas tarefas de casa e os avós não deixam por menos e propõem sempre alguns desafios para eles resolverem. A gente já construiu números, utilizou fichas sobrepostas, resolveu problemas com fichas sobrepostas e usando o cálculo mental, contou algumas moedas do sistema monetário e hoje a gente vai continuar resolvendo alguns problemas aí que o Sr. José apresentou para os netos, tá bom? Então vamos começar. E a aula de hoje é sobre caquis e maçãs, sobre frutas, certo? E a gente sempre, lá na casa do Sr. José, eles comem muitas frutas e incentivam os netos a comer frutas, né? Vocês comem bastante frutas? Quais frutas vocês mais gostam de comer? Eu gosto de caqui. Você gosta de caqui, professora Fran? Eu prefiro maçã. Aí eu prefiro caqui. Eu como maçã e fico com fome, você acredita? É. Tem pessoa que come maçã e fica com fome. Eu como maçã e fico com fome. Então eu prefiro comer caqui. Mas eu também gosto de morango, né? E as crianças gostam de caqui? Perguntem aí, professores. As crianças gostam de caqui? Já comeram? Tem vários tipos de caqui. Estão falando algumas frutas. Alguns respondendo aqui, gostam. Isso aí, muito bem. Olha lá. A professora Dayana diz que gosta de... Não, a Dayana não. A Márcia diz que gosta de figo. As crianças gostam de caqui. A Eduarda gosta de caqui. Muito bem, Eduarda. Tem caqui. Vários tipos de caqui. E lá na casa do Sr. José, então, ele comprou caquis e maçãs para o lanche dos netos. Tá bom? Então vamos resolver aqui o primeiro problema, tá? O Sr. José comprou uma caixa de maçãs. Ele mostrou as crianças e perguntou. Quantas maçãs há nesta caixa? Eu vou mostrar a caixa agora para vocês, tá? Então o Sr. José... Eu vou mostrar agora, peraí. O Sr. José comprou uma caixa de maçãs e mostrou para as crianças e perguntou. Quantas maçãs há nesta caixa? Aqui está a caixa de maçã. Dêem uma olhadinha aí na caixa de maçã. Quantas maçãs há nesta caixa? Contem aí para a sua professora quantas maçãs tem nesta caixa. Bastante, hein? Vocês vão me dizer o resultado, a quantidade de maçãs, mas eu também quero que os alunos escrevam para as professoras de que jeito, que estratégias que eles utilizaram para chegar ao total das maçãs. Olha lá, as professoras estão dizendo que os alunos responderam 30 maçãs. Muito bem. São 30 maçãs. Mas quais foram as estratégias? Ó, a Isabela, o Matheus, Pedro e a Nicole falaram para multiplicar a linha pela coluna. Ah, então a gente pode chegar à conclusão de quantas maçãs tem aqui, multiplicando a linha da caixa pela coluna, certo? Então são, na linha tem quantas maçãs? Vamos contar aqui. Vou trocar a cor da caneta para ficar bem coloridinho. Juliana, aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis maçãs na linha, certo? E aí nós vamos multiplicar pela coluna, que tem uma, duas, três, quatro, cinco. Muito bem. Esse é o jeito de fazer. Mas, às vezes, tem algumas crianças que ainda não estão entendendo isso de multiplicar a linha pela coluna. De que outra forma a gente pode fazer, professora Fran? Eles estão falando para ir somando linha por linha. Ah, a gente pode ir contando, então, linha por linha. Isso. Então vamos lá. Aqui a gente tem, nessa linha, seis, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Se na primeira linha eu tenho seis, na segunda linha eu tenho quanto? Seis também. Seis também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na terceira linha? Seis de novo. Também tem seis, ó. E na quarta linha? Seis. Também tem seis. Na quinta linha? Seis. E na sexta linha? Não, são cinco, Prô. São cinco, Prô. A Prô tá viajando aqui, gente. Vamos lá. Então são cinco linhas com seis maçãs em cada uma. E aí eu tenho trinta maçãs. Então, seis mais seis, mais seis, mais seis, mais seis, vai dar trinta. Existe outra forma que a gente pode utilizar para fazer esse, é pra resolver esse problema? Estão dizendo também para somar por coluna, que aí mudaria? Mudaria a forma de contar. A gente pode contar por coluna. Vou trocar a cor da caneta. Troca pra mim, professora Fran. Coloca uma cor que você gosta. Obrigada. Então vamos lá, vamos contar por coluna. Na primeira coluna nós temos cinco maçãs. Então vou colocar aqui cinco maçãs. Na segunda coluna, mais cinco. Na terceira, mais cinco. Na quarta, mais cinco. Na quinta, mais cinco. E na sexta coluna, mais cinco. E aí a gente vai ter trinta. Cinco mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco. É igual a trinta. Ou dá pra gente ir contando de cinco em cinco também, né? Também. Vai ficar mais fácil se a gente contar de cinco em cinco. O que é que vocês acham? Que tal se vocês contarem aí em casa de cinco em cinco, enquanto eu vou apontando para cada uma das colunas? Tá bom? Aí vocês deixam o celular quietinho, ou a televisão. Vocês vão ver eu apontando para cada uma das colunas. E a gente vai contar junto de cinco em cinco, tá bom? Conta bem alto para eu poder ouvir daqui, tá? Vou trocar novamente a cor. Agora eu vou usar o vermelho para vocês verem. Deixa eu só apagar esse desenho aqui. Para ficar mais fácil da gente contar. Pode ir? Então, vamos lá. Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta. Conseguiram fazer junto com a Pró? Muito bem. Gostei de ver. Então, a gente pode resolver esse problema de diferentes formas, tá bom? Ou a gente conta a quantidade de maçãs por coluna, tá bom? Vai contando. Ou a gente conta por linha e vai somando. Ou da forma de multiplicação, tá bom? Então, a gente tem aqui cinco vezes o número seis. Então, cinco linhas e seis maçãs em cada linha. Ou seis colunas e cinco maçãs em cada coluna. Aí, a gente pode escrever essa multiplicação de duas formas. Quais são as duas formas de multiplicação que a gente pode escrever aqui? Uma eu já escrevi. Quero que vocês me indiquem a outra forma. Para eu poder registrar aqui do lado. Qual é a outra forma de multiplicação? A primeira eu já escrevi aqui, ó. Seis vezes cinco é igual a trinta. Então, são seis colunas com cinco maçãs. Vão dar trinta maçãs. Qual é a outra forma? Professora Rosimeire já entendeu. O Kelvin já respondeu também. O Kelvin tá muito rápido. Muito bem. Eu posso... Pode falar, professora Fran? Cinco vezes seis. São cinco linhas vezes seis maçãs em cada linha. Vai dar trinta maçãs. Muito bem. Vocês podem resolver esse problema com a estratégia que acharem melhor e mais fácil para vocês. A ideia é que a gente consiga chegar lá no resultado de trinta maçãs, mas cada um da forma que achar mais fácil e mais confortável. Tá bom? E aí, vocês vão escrever aqui embaixo, depois lá no seu material, quantas maçãs tem na caixa. Vocês vão escrever. Tem trinta maçãs na caixa. Tem trinta maçãs na caixa. Certo? Muito bem, então. Tem uma pergunta para fazer para vocês. A imagem aqui da caixa de maçãs ajudou a gente a resolver esse problema? Vocês acham que essa imagem ajudou a gente a resolver o problema? E aí, professora? Será que os alunos acham que ajudou? O Rafael disse que sim, Prô. Muito bem. Olha só. Então, às vezes, algumas imagens ao lado das situações problema nos ajudam a resolver. E, às vezes, se não tem imagem, a gente pode produzir uma imagem para ajudar a resolver o nosso problema. Muito bem? Então, vamos passar para o próximo problema aí. Porque a gente falou que a aula era sobre caquis e maçãs e, até agora, a gente só falou do quê? Maçã. Da maçã, né? Está faltando o quê? O caqui. Vamos dar uma olhadinha no problema do caqui aqui. A dona Clarice, que é a avó das crianças, disse para as crianças que o senhor José comprou. Olha lá. Seis embalagens de caquis e mostrou uma delas. E perguntou, quantos caquis há nas seis embalagens? Olha só. Então, o senhor José comprou uma embalagem, comprou seis embalagens de caquis. Tá bom? Seis embalagens de caquis. Agora, vou colocar aqui a embalagem de caqui, para vocês darem uma olhada. Aí está a embalagem de caqui. E mostrou uma embalagem apenas para os netos. Quantos caquis há em seis embalagens? Aí, quero a ajuda de vocês. Quantos caquis tem nessa embalagem? A pró até vai dar uma ajudazinha para contar, tá bom? Então, isso, o Rafael, ele disse a quantidade certinha de caquis que tem na caixa. Tem uns dois caquis escondidinhos aqui embaixo, mas eles a gente não vai considerar, tá bom? Nós vamos considerar apenas os caquis que estão por cima. Então, vamos contar quantos caquis estão aqui por cima da caixa? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, a gente vai considerar que em cada embalagem de caqui tem cinco caquis. Tudo bem? Então, o senhor José comprou seis embalagens de caquis, com cinco caquis em cada uma delas. Como que a gente pode resolver essa situação? Olha lá, a professora Adriana já trouxe aí a contribuição. Alguns alunos também já estavam falando, né, durante a explicação. A Ana Clara também acabou de responder uma das contas que podem ser feitas, a radassa. Isso aí. Então, a gente tem seis embalagens com cinco caquis, cada uma, tá? Seis embalagens com cinco caquis. A gente pode representar isso com uma imagem? Como que a gente pode representar essas seis embalagens com cinco caquis? Através de uma ilustração. Vai ter trinta caquis. Vocês acertaram. Muito bem. Mas como que a gente pode representar o desenho disso? Quem pode explicar pra mim como fazer? Vamos lá. A gente pode desenhar seis caixinhas, né? Como se fossem as embalagens, tá? A professora tá perguntando dos caquis que estão embaixo. A gente vai considerar apenas os que estão em cima nessa imagem, tá bom, professora? Ó, a professora Márcia disse assim. Vamos desenhar seis retângulos como se fossem as caixas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí vocês viram que a professora Juliana tem pouquíssimas habilidades com retângulos. Mas tudo bem. Desenhei aí as seis embalagens. E aí, o que eu posso fazer nessa imagem? Eles falaram pra colocar cinco caquis dentro de cada uma. Fazer um desenho. Jura mesmo que vocês querem que eu desenhe um caquinho? Mas pode fazer só uma bolinha, só um x, o número também. Vou colocar o numeral, a quantidade que tinha lá dentro, pode ser? Vocês vão entender que tinha cinco caquis lá dentro? Dá pra fazer cinco bolinhas também? Isso. Vocês podem desenhar as cinco bolinhas e contar de uma em uma, mas a gente já tá no terceiro ano, dá pra gente ir um pouquinho mais além. Então vamos colocar o número cinco, a quantidade de caquis em cada uma das caixas. E aí, o que a gente faz agora? Pode colocar cinco bolinhas, vocês podem desenhar os caquis. Vocês podem colocar o numeral, como eu tô fazendo, que vai um pouquinho mais rápido, tá bom? Olha lá, a professora Elza comentando que a Eduarda trouxe lá, que são cinco mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco. Então é só eu somar a quantidade de caquis de todas as caixas, tá? Então você, cinco mais cinco, eu vou ter dez. Aí eu vou juntar outras duas caixas aqui, pra facilitar. Cinco mais cinco, dez. E cinco mais cinco, dez. Eu vou juntar esses daqui. Dez mais dez mais dez, mais dez. Trinta. Legal esse jeito de fazer, né? Essa situação problema. Nesse caso aqui, a ilustração da caixa de caquis nos ajudou a resolver a situação? Será que nos ajudou a resolver a situação? Vamos lá, professora. O que os alunos estão pensando? Ajudou, muito bem. Ela nos ajudou porque ela trouxe a quantidade de caquis dentro da embalagem, que não constava essa informação lá no texto da situação problema, né? Então, também é importante a gente pensar que algumas imagens trazem informações, além da forma de organizar, trazem informações sobre o que a gente vai precisar resolver na situação. A gente já resolveu com uma estratégia, dizendo que, pra cada caixa eu coloquei cinco caquis, e aí eu fiz a soma das parcelas iguais. De que outras formas eu posso resolver essa situação problema, pessoal? Ó, a Isa falou que prefere multiplicar. Isso aí, vamos multiplicar? Eu vou multiplicar aqui mesmo, no cantinho, tá bom? Pra eu não ter que apagar. Que multiplicação eu posso fazer? A Ketley disse seis vezes cinco. Isso, então olha só. São seis caixas, tá? Vezes cinco caquis em cada uma das caixas. Deixa eu ver se eu não vou escrever em cima da raíça. Aqui. E deu 30. Tô lá. Tudo bem? Olha que interessante, pessoal. Esse seis aqui da multiplicação representa a quantidade de embalagens de caqui. E o cinco dessa multiplicação representa a quantidade de caquis em cada uma das embalagens, tá bom? Então, eu posso resolver um problema utilizando a adição e chegar na ideia da multiplicação, certo? Tá bom? Olha só. Vou retomar o outro problema que a gente tem aqui, só pra vocês verem a multiplicação que a gente fez. Olha só. Aqui, nessa primeira multiplicação, seis vezes cinco igual a trinta, A gente tem o número seis representando a quantidade de colunas, então são seis colunas com cinco maçãs em cada uma das colunas, tá bom? Ou na outra multiplicação, a gente tem cinco linhas com seis maçãs em cada uma delas. O resultado é o mesmo, mas a forma de representar é diferente. Tem mais duas situações, problemas aí, mas a gente vai deixar de desafio e ampliação do conhecimento que os professores podem utilizar em outros momentos. Então, fica essa dica, tá, professores? Ampliem aí os conhecimentos dos seus alunos na resolução de problemas com apoio em imagens e materiais manipuláveis. Não esqueçam de avaliar a nossa aula, daqui a pouco a gente volta com a aula nove. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.